O que você é a vida? Cláudia! Vida, onde eu couro todo o meu tempo livre! Senti muita saudade depois da sua ausência? Muita, senti. Senti muita falta, justamente quando eu ouvisse algum programa e sabia que podia ajudar para poder fazer melhor e não podia. Então era aí que batia uma grande saudade. Estamos numa era de informação, internet e outras mídias sociais e você usa bastante isso. Acredita que esse é um bom meio para poder divulgar aquilo que você faz e interagir mais com seus ouvintes? Acho que sim. Hoje já há possibilidade de se fazer isso muito mais. Então há pessoas, por exemplo, ouvindo a rádio, a rádio Luanda é uma rádio que só abrangeuanda, não é FM. E hoje a internet há muita mais facilidade de ouvir através da internet, aliás, nós temos ouvido nos quatro cantos do mundo. Então tudo isso graças à informática. O Almir é um radialista de entretenimento ou de informação? Pode fazer as duas coisas? Eu faço tudo. Já o fez de informação? Já, já fiz, já. O que eu tive que fazer eu faço. Você é tão versátil, né? Sim, sim, naturalmente. E traz um pouco... Você também faz algumas apresentações em shows e etc, etc. Traz o que você faz na rádio para essas minhas apresentações ou faz algo diferente? Não, algumas vezes é necessário. Porque há bem pouco tempo eu tive uma experiência de que fiquei uma hora e 40 minutos mais antes do palco a improvisar. Então tudo isso é graças à rádio. Então é fruto do trabalho de rádio. Porque se não fosse a rádio, acho que não aguentaria ter ficado mais de uma hora em palco a improvisar, à espera que músicos fossem chegar para arrancar com o espetáculo. Muitas são as vezes que é necessário aplicar técnicas de rádio na equipação de outros shows. Tem concorrência às 15, às 21, segunda a sexta e às 21 no sábado? Tenho sim, naturalmente que sim. Aliás, independentemente da rádio lá no ser a rádio líder, nós temos concorrência. Mas isso não temos medo, não nos afeta. Eu, particularmente, sei aquilo que eu faço e, modéstia à parte, sou bom naquilo que faço, porque eu me entrego de corpo e alma. Também há dias que eu não me sinto bem, depois de terminar o programa e acho que não fiz o melhor programa da minha vida. Como também há dias que eu acho que fiz o melhor programa da minha vida. Mas há concorrência e isso não vai deixar de existir. Há sempre concorrência. Almir, eu mostro bem-sucedido, bonito, apresento programa de sucesso. É o homem de uma mulher ou de várias mulheres? Não, de uma mulher. Eu sou homem casado. Você é casado? Sou homem casado. Muito. E ama a sua esposa? Muito. Por isso é que eu casei. Tem uma relação feliz? Muito. Comigo? Muito feliz, muito segura e de muito companheirismo. Acha que essa é a receita para o sucesso de todos os casamentos? Bem, isso depende do ponto de vista de cada um, né? Mas eu acho que a base fundamental é existir confiança e muito diálogo. Então, entre nós, isso não falta. Nós falamos muito. Quando eu estou errado, ela puxa minhas orelhas. E quando ela está errada, que dificilmente isso acontece, eu também tenho que puxar. Mas nós somos um casal que conversamos muito e debatemos muitos temas. Não são relacionados conosco como assuntos que passam por aí, né? Então, nós, uma vez ou outra, levamos os temas também para casa para poder discutir diversos temas. E o que é que tem ensinado aos seus filhos? Aquilo que todo pai ensina a um filho. Aquilo que eu não tive quando eu tinha a idade deles, eu procuro hoje fazer de tudo para poder conseguir e dar o melhor. Por isso, eu faço todos os dias uma reza para poder dar aos meus filhos, dar-me forças para poder dar aos meus filhos aquilo que eu não consegui ter. Você é a favor ou contra o casamento gay? Não. Eu não sou a favor, nem sou contra. Eu respeito aquilo que os outros... a diferença de cada um. Portanto, eu não sou a favor, nem sou contra. Para mim, não faz diferença ser gay, se não é. Eu, felizmente, não tenho preconceito acerca disso e não faz diferença se são gays ou se não são. Para mim, isso não faz diferença nenhuma. Se eles são gays e gostam-se um do outro, temos que respeitar. Isso é amor e eu respeito muito o amor. Então, isso a mim não faz diferença. Bom, tem havido muitos músicos agora na Nova Praça que provêm da moda, da televisão, etc. Acha que esses músicos que estão a vir para dar um passo, um mais para a música atual? Ou apenas estão porque acham que é uma indústria que dá dinheiro? É assim. Eu acho que... refere-se aos músicos que vão aparecendo como homens ligados à moda, bailarinos... À moda e aproveitam isso por dentro para poderem aparecer. Eu acho que a coisião faz o ladrão. Acho que isso é um velho ditado. Mas todo mundo pode cantar. O mais importante nisso tudo é saber cantar. Como cantar e como saber cantar. Não adianta hoje fazer sucesso porque hoje, por exemplo, o Afrobeat é que está a bater. Todo mundo quer fazer o Afrobeat. Todo mundo quer fazer o Aus. Todo mundo acha que pode fazer e acha que isso é saber cantar bem. Atenção. É preciso ter cuidado para não cair no ridículo. Hoje vai fazer sucesso com o Afro Aus e amanhã não vai poder cantar no Semba, por exemplo. Não é? Então, todo mundo pode cantar. O importante é saber cantar. Quem quiser cantar, pode cantar. Mas, atenção, saber fazer bem as coisas para não fazer uma música hoje de sucesso. E amanhã não conseguir fazer mais. Então, é preciso ter muito cuidado a isso. Eu não condeno estes jovens que hoje têm estado a fazer música. Muitos até dão-se bem. E outros, infelizmente, nem sequer conseguem chegar perto. Mas, isso quero dizer. E eu tenho dito muitas vezes que algum dia nós não vamos ter mais público. Porque todo mundo hoje está a cantar. O conselho que eu deixo é que é preciso ter atenção e saber cantar. Não cantar, mas saber cantar. O músico deve ser político? Ou participar em ações políticas? Ou músico? Não, o músico é músico. O músico participa onde é. E o jornalista deve? Ser político? Ou participar em ações políticas? O jornalista é imparcial. O jornalista é imparcial. O jornalista faz o seu trabalho de jornalismo. E não porque é jornalista e, independentemente de pertencer que partido político for, não interessa que partido político for. Mas o jornalista é imparcial. Já existe qualidade no nosso jornalismo, quer na rádio, imprensa escrita, televisão? Sim. Já existe, ou melhor, qualidade na imprensa escrita, rádio, televisão? Alguma. Muito pouca, mas alguma. Sinto saudades do Jovem Mania? Não sinto saudades do Jovem Mania. Eu sinto saudades da televisão. De fazer televisão. De fazer televisão. Pretendo voltar à televisão. É assim, fazer televisão para mim nunca foi um sonho. Eu entrei para a televisão como um paraquedista. Foi num fim de semana que nós conversamos, numa quinta-feira, e no sábado eu passei logo na televisão. Mas foi mais uma experiência, gostei, e naturalmente sinto saudades. Hoje, não querer-me nospirizar o trabalho que os outros que estão lá fazem, mas hoje eu sinto que eu poderia ter feito muito mais do que aquilo que estão a fazer hoje. O que conselho dá aos jovens que estão a estudar comunicação social e pretendem ingressar na rádio, TV, ou seja, trabalhar no ramo? Algum conselho? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Que não desistam porque vão encontrar muitas barreiras. As oportunidades são muito poucas. Hoje são muito poucas oportunidades porque já temos muitos bons jovens formados em jornalismo, em comunicação social, mas que infelizmente não têm oportunidades. Mas que não desistam. Continuem a lutar até conseguir o seu lugar no devido momento. A herança do Afonso Quintas é pesada nas segundas e sextas-feiras, no Viva Noite? Não diria pesada, mas o Viva Noite em si e por causa do Quintas é um programa de muita responsabilidade. Aliás, eu acho que todos os programas feitos à noite são de grande responsabilidade. E muitas foram as vezes que muitos ouvintes vão ligando para nós e que chamam de Quintas. Eu entendo isso, eu percebo isso pelo facto de, ao longo desses anos todos, quem fez o programa à noite foi o Quintas. Então todo mundo está habituado com o Quintas. Mas este é um programa de muita, muita responsabilidade. O Viva Noite é um programa de muita responsabilidade. Com o Quintas ou sem o Quintas, mas é um programa de muita responsabilidade. Mas eu sou profissional e, aliás, todos aqueles que passam por aqui são profissionais e sabem muito bem levar este barco, conduzir este barco até um bom caminho. Bom, um recado para os fãs, um recado para os platinados que acompanham muito e gostam de você bastante. Falam muito de, aliás, você prometeu um programa para a rádio, mas acabou por não acontecer por causa do seu tempo e nós entendemos... Por causa do tempo e não só, porque, primeiro, na altura, eu já tinha a confirmação, ainda não tinha a confirmação que havia de retomar a rádio. Então ficámos de fazer um programa na platina. Aliás, sabes que eu sou platina, estou sempre com a platina. Platinado, decorpião. Sou platinado. E então foi no momento em que nós íamos começar a fazer, aliás, eu acho que ainda tem uns dois ou três programas gravados já, que iam começar a ser emitidos na platina, mas que foi na altura em que começo a fazer rádio. Então, a ocupação da rádio aqui não permitiu com que eu fosse fazer um outro programa de rádio. Ainda tentei, mas não foi possível. Mas, quem sabe, um dia as coisas podem mudar, né? Nós podemos fazer também um programa de rádio na platina, sem sobra de dúvida, que podemos fazer. Aos fãs, eu respeito muito, principalmente aqueles que, nos momentos mais difíceis, tiveram do meu lado. Por incrível que pareça, foram muitas as pessoas que tiveram do meu lado. Mas, muitas mesmo. Agradeço muito e continuam comigo. Aliás, eu hoje sou obrigado a abrir três páginas de edição no Facebook, porque é muita gente que todos... Agora estou aqui a falar, mas também estou aqui a responder as pessoas que estão aqui a falar comigo. Então, agradeço muito e espero que continuem a apostar em mim e acreditar que, afinal de contas, é possível. Felizmente, eu tenho dado muitos, muitos conselhos relacionados com algumas situações, problemas que muitas são as pessoas que passam e que eu vou buscar exemplos daquilo que eu passei. E, felizmente, essas pessoas ainda continuam a acreditar em mim e muitas são as pessoas que hoje param na rua e dizem, sim, senhor, valeu a pena. Então, a essas pessoas, agradeço muito, do fundo do coração, agradeço muito. E farei de tudo o possível e o impossível para poder fazer melhor. E há uma frase que eu tenho dito muitas vezes aqui, que é assim, mudar o meu passado eu não posso. Mas investir no presente para um futuro melhor, essa sim, é a minha obrigação.